E aí pessoal, tudo bem? Espero que esteja bem, tudo bem com vocês? Tô passando aqui pra mostrar um pouquinho aqui da minha criação de aves aí. Galinha, codorna, pato, que faz parte do meu sistema aí, que tem frutas, verduras, temperos, chás aí. E essas galinhazinhas aí, ponhadeira que eu comprei, as franguinhas novinhas. E eu já tô treinando elas aí a comer uma couve, um pasto e tudo aquilo que é retirado da horta, que não vai pro consumo. E eles acabam aproveitando aí e se alimentando. Tem a criação de codorna também. E a criação de codorna, ela é suficiente, né? Ela em 7, 10 dias aí produz o suficiente aí pra família tá consumindo aí. E de ótima qualidade. E a criação de patos também. E a criação de codorna também. Obrigado.